Lá em Cajazeiras foi assaltado, tá vendo aí nas imagens aí? Três homens chegaram armados, lá em Cajazeiras. O circuito de câmara registrou o momento da ação, a polícia militar realizou dirigências e conseguiu prender um dos suspeitos e apreender uma arma. Os outros dois suspeitos ainda estão foragidos, mas ó, prender um, o outro entrega a rapadura do outro. Prender um, um entrega o outro. É desse jeito. Olha aí a cena aí, lá na cidade de Cajazeiras. Vocês notaram que assalto é de Rio Tinto a Cajazeiras? A Paraíba tá desse jeito. De Rio Tinto a Cajazeiras. Ó, saindo de Tambaú, a gente foi pra Rio Tinto, a gente foi pra Cajazeiras, né?